O amigo estava com medo do Coronel Justino? Eu? Medo dele? Ô, seu xaxão, pelo amor de Deus... Eu gostaria que a nossa conversa fosse franca, Coronel Bonerges. Olha, para ele ser franco, franco, franco assim de verdade, vamos dizer que dessa vez ele estava me preocupando um pouco mais do que de costume. Pronto. Pois é, não é, Coronel? E mesmo todo mundo sabendo que o Coronel Justino não presta, que ele não tem escrúpulos, que seria capaz de vender até a própria mãe para chegar onde quer... Qualquer não é segredo para ninguém. Pois é. Mesmo assim, ele conquistou a simpatia desse povo todo. Ô, seu xaxão, ele não devia ser dono nem das terras onde ele está, sabia? Olha aqui, se tivesse mesmo justiça nesse mundo, ele não ia ser dono nem das terras onde ele está. Mesmo porque o que ele fez com o meu compadre Felício deve ter feito com outros por aí. Só que os outros não tiveram a sorte que o meu compadre Felício teve. É, mas vamos esquecer isso, não é, Coronel? Passado. É, vamos esquecer, vamos. Tá certo, vamos, 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 vamos o que interessa. Bem, todo mundo sabe também que o amigo é um homem direito, né? Ah, e disso daí eu me orgulho e muito. Pois é. Só que em política, isso pode ser um grave defeito, não é, Coronel? Hum. Hum, não, não tô lhe entendendo. O amigo deve estar sabendo que se perder essas eleições, perde também boa parte dos seus amigos. É, Coronel. Em política é assim. Onde é que o senhor quer chegar, seu xexéu? O Coronel Justino desistiu de concorrer com o amigo, mas vai lançar a candidatura do filho dele. Do Neko? E o amigo deve saber que a força do Justino vem do filho. E você veio aqui, você veio aqui só pra me dizer isso? Não, Coronel. Eu vim aqui pra saber do amigo. Hum? O que é que o senhor me oferece pra eu ficar do seu lado nessa campanha? O que é que eu lhe ofereço? Nós estamos tratando de política, Coronel Bonerges. Senhor xexéu, o senhor me desculpe a franqueza, mas eu tô com ânsia de vômito. Vá vomitar, Coronel. A gente continua essa prosa quando o amigo voltar. Vamos lá. Ah, gente? Que pena? Vamos lá. A gente vai okurl voltar. Ah! Ah! Vamos lá. Que pena? Vá vômito. Pode ajudar? Não, não senhora. A senhora é hóspede, não tem que fazer nada, não. Ah, para mim me custa ajudar. É, você conhece o Luiz? Não conhece? Conheço, conheço sim. O Chico me disse que você o amou. O Chico falha demais da conta. Mas é verdade, não é verdade que você o amou? Eu não estou entendendo. Eu disse que se é verdade, que você o amou. Eu não amo ninguém, não. A mim me custaria saber, Zuka. O que? Luiz. Luiz é guapo. E ele é bom. Tu o queres? O que foi? Ai, Zuka. Você quer ele para você. Então, Zuka. Que bom. Que rico. Que suerte tem aquele vangido.